Olá pessoal, eu sou a Vitória do Atacado Vitória, acredito que todos já me conheçam e hoje eu venho passar um recadinho muito importante para vocês que pode ocorrer, graças a Deus ainda não ocorreu conosco, ocorreu com alguns parceiros, com alguns parceiros nossos já ocorreu, então eu venho passar essa alerta para vocês. Na hora de efetuar o depósito, gente, prestem atenção, as nossas contas são todas contas jurídicas e elas aparecem no nome a hora que você vai depositar, na hora que você for depositar, se aparecer o nome de algum homem ou algum nome estranho, gente, não façam o depósito, o depósito ele sai provavelmente no nome de Ana Vitória ou no nome de Vitória Justino, mas não sai no nome de homem, Então quando você for efetuar o depósito, confira certinho, normalmente nós do Atacado Vitória mandamos uma tabela com todas as contas que nós temos disponíveis e embaixo das contas o CNPJ, então a hora que você for efetuar o depósito, prestem bastante atenção, nós vendedoras aqui do Atacado, Tarsila, Melise, Mirelle, Débora, Vitória, João, Matheus, Gessiane, Isabela, tem bastante meninas, todas usam o DDD 14, nenhuma usa DDD 11 ou DDD 3, qualquer outro DDD, só o DDD 14, começando com o número 14, e se você tem dúvida na hora de efetuar o pagamento, peça uma ligação de vídeo, mostra a empresa para mim, fique à vontade, mas na hora do depósito, prestem bastante atenção, depósito feitos somente em contas da empresa, tá bom? Não se confundam para que vocês não caiam em golpe, e nós estamos esperando por vocês que estamos com lindos kits, vem pra cá!